E aí, bom ou não? BA na área. Trazendo aqui pra vocês os novos personagens que vão saindo aí no Marvel Future Fight, né? Só máquina, a Rescue, o Dr. Doom, o War Machine e a Huckbuster, né? De quebra aí, você tá vendo aí a gameplay dos personagens aí no fundo, parece que tá muito bacana. Logo, logo eu devo trazer a gameplay dos personagens aí no canal também, beleza? Deixa aí nos comentários o que você tá achando desses novos personagens, o jogo é muito bacana. Eu jogo há pouco tempo e já consegui bastante personagens lá. Logo, vou trazer aí uma lista com meus personagens lá pra vocês verem. Beleza? E no mais, galera, deixa aquele like. Compartilha aí pra ajudar. Se não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal. Valeu? E eu fui! Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí